A Aliança para o Progresso, plano de apoio econômico do governo dos Estados Unidos a países da América Latina na década de 60, privilegiou estados brasileiros com governadores mais alinhados aos interesses americanos. É o que demonstra uma pesquisa da USP que analisou empréstimos e concessões do programa entre 1961 e 1964. A pesquisa, que já havia resultado num livro em 2020, recebeu atualizações de dados, principalmente relativos a empréstimos a estados do Nordeste. Pela Constituição brasileira da época, esse tipo de apoio só poderia ter sido feito no nível federal. Na prática, porém, foi feito diretamente aos estados. O governo americano definiu sete categorias ideológicas que iam de comunistas ou criptocomunistas até extremistas de direita. O envio de dinheiro foi concentrado para as categorias 4, reformistas radicais não comunistas, e 5, centristas. Esses grupos seriam simpáticos aos Estados Unidos e teriam capacidade de mobilização político-eleitoral. Assim, quase todos os empréstimos, por exemplo, foram destinados para Guanabara, Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco, até a eleição de Miguel Arraes, quando a fonte secou. Nenhum empréstimo foi concedido para a União até o golpe militar, que contou com o apoio dos Estados Unidos e dos governadores beneficiados. Se uma das premissas teóricas da aliança era fortalecer a democracia, a realidade se mostrou bem diferente.